Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui no nosso podcast da segunda-feira, sempre às 21 horas, para uma conversa rápida com vocês. E queríamos anunciar que, infelizmente, com a dor imensa no meu coração, estamos encerrando a atividade do nosso blog. O blog do Bruno Tavares, que foi a nossa ferramenta de divulgação durante tantos e tantos anos. Eu costumo dizer aos amigos, em forma de brincadeira, que têm quase a idade da internet. Mas, realmente, mais de 15 anos de publicação tenaz, constante, ao longo do tempo, e o nosso bloguinho devemos a ele, porque, através do blog, entramos em contato com esse rincão espírita, com oradores, escritores, divulgadores. Foi através do blog que, publicando artigos, palestras, entramos em contato com muitos irmãos e chegamos a trazer aqui ao Recife alguns desses irmãos, como a querida Sueli Caldas Schubert, Francisco Cajazeiras, doutor Desi Andoli Júnior, Ana Guimarães, o Emanuel Cristiano. Então, fizemos sempre esse contato e o convite para esses irmãos virem aqui ao Recife, à Casa dos Humildes, e eles vieram e fizeram seminários, conversaram conosco e, ao longo do tempo, continuaram, como sempre fizeram, a publicar seus artigos, seus textos, suas palestras em nosso blog. E eu digo aqui aos meus amigos que não é fácil manter um trabalho com tanta constância. Sempre essas publicações a gente faz no momento livre, que é durante a noite, e é muito difícil, principalmente, os amigos aqui me conhecem, por causa da família e, principalmente, quando se tem uma família linda. Como a minha, desculpe a afirmação, é egoica, todos vocês têm família e amam a família de vocês, mas a minha família é linda, minha mulher, minhas filhas, mas eu jamais deixei que essa divulgação tivesse solução de continuidade. Mas, agora, com a pandemia, houve esse boom das lives, dos vídeos, e eu não posso manter, concomitantemente, ao mesmo tempo, o canal do YouTube e o blog. Não há tempo hábil para fazer isso. Então, o blog está se tornando um vlog com V no início. Significa um blog de vídeos, que é o canal Bruno Tavares. Então, quando eu recebi os artigos, os textos dos nossos irmãos, eu agora convido esses irmãos ao vivo e a cores, para dar uma entrevista, conversar conosco, trazer um conteúdo de uma temática espírita, que eles estejam, num momento, debruçados. Então, o trabalho continua. E gravamos programas às nossas noites. Há noites que gravamos dois programas por noite. para que possamos dividir ao longo da semana. Toda noite tem algo novo no nosso canal. Segunda-feira temos um podcast. Sempre às segundas-feiras. Na terça, a resenha literária, em algum lugar do jardim, com Silvio Mariano. Na quarta, o programa O Metro, que melhor medir o Kardec, com a querida Eluísa Pires. Na quinta, o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com o Luciano Clay. Na sexta, a nossa reunião de estudo, na Casa dos Unidos, a sexta de estudo. No sábado, a entrevista, sempre trazendo um irmão do Movimento Espírita, um colaborador da divulgação em qualquer área. E no domingo, o programa Portfólio Fontes Primárias, com o querido curador do Museu Elankardec.online, o ACOL, trazendo fontes primárias do Movimento Espírita, da França, documentos de Kardec, com a assinatura de Kardec, com a letra de Kardec. Realmente, um momento muito especial. Então, a semana toda recheada. Como eu falei, esses programas vão ao ar a semana toda, mas em algumas noites gravamos. Há uma noite que gravamos dois programas, outra noite dois programas, e outra noite dois programas, para dar tempo, não é? É tão impossível, vocês estão percebendo, eu manter a publicação de vídeos de forma de vlog, que é o nosso canal, Bruno Tavares, aqui no endereço. Eu vou manter, nesse simbolismo de gratidão, a palavra blog, o nosso canal é brunotavaresblog, youtube.com barra brunotavaresblog, e vamos continuar o trabalho. Agora, infelizmente, em forma de texto, de artigos, eu não posso, porque, como diz aquele velho brocado, eu sou um só. Infelizmente. Agora, não pensem que é sem dor no coração, não é uma dor no coração, mas é também um teste de desapego, de desprendimento, e, afinal de contas, estou com 54 anos, agora em novembro de 55, e já é um ensaio, porque, logo, logo, ninguém vive como Matusalém, não é? Então, logo, logo, estamos de partida para o plano espiritual, Deus sabe quando, e vamos treinando o desapego, não é? Então, meus queridos, irmãos, o nosso primeiro podcast da segunda-feira é com esse aviso, não é? O encerramento, diante dessa inevitabilidade de conciliar o tempo, o encerramento do blog do Bruno Tavares. Ok? Meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Amanhã, espero vocês aqui, na nossa resenha, em algum lugar do jardim, com Silvio Mariano, sempre uma resenha literária, trazendo um livro a cada semana. Ok? Então, um beijo na alma, muita paz. vamos lá. E aí,